Foi identificado como Hélio José dos Santos, a vítima que morreu na tarde desta última sexta-feira, dia 26, em um incêndio de grandes proporções que atingiu diversos estabelecimentos comerciais na cidade de Portel. Hélio Santos era natural de Recife, mas morava em Portel há cinco anos, onde trabalhava como vendedor. Nessas fotos feitas durante o incêndio, é possível ver Hélio em cima da residência. Testemunhas contaram que a vítima voltou para um dos estabelecimentos para tentar salvar um cachorro. O corpo teria sido encontrado abraçado com um animal. O incêndio foi controlado quase duas horas depois e contou com a ajuda de populares da Prefeitura de Portel e homens da Marinha do Brasil. Aqui em Portel. Obrigado. 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 Obrigado.